Música Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Jonatas Verli e no vídeo de hoje eu resolvi trazer para vocês um passo a passo bem bacana que é a confecção de um vestido para gestante. Então, se você está entrando aqui no canal e ainda não é inscrito, dê um joinha no vídeo, se inscreve no canal, comente aí embaixo, que eu adoro responder o comentário de vocês e sem mais delongas vamos ao passo a passo desse vídeo. Música A primeira etapa para a construção de uma peça de roupa é retirar as medidas da modelo ou da cliente que deseja ser realizada a confecção da peça. A medida principal é a medida do busto. Como eu estou realizando o processo de confecção de uma peça para uma gestante, eu preciso retirar essa medida que fica acima da barriga e também abaixo dos seios, que é onde o corpinho da peça vai ficar, porque foi o modelo que escolhemos. Também retirei a medida da região da protuberância maior da barriga e também a medida do quadril. Agora eu vou medir as alturas, do ombro até a altura do corpinho, tomando bastante cuidado ali com a barriga, e depois eu vou medir o comprimento total que vamos fazer a peça. Eu escolhi dois tecidos para a confecção dessa peça, uma viscose azul e uma rosa, um metro de cada um dos tecidos. Fiz a modelagem do corpinho, que vai ser um corpinho e o vestidinho é completamente simples, de alcinha e a parte das saias embaixo vão ser saias franzidas, para poder ficar bem confortável. Primeiro passo que vamos fazer é o corte do corpinho, eu vou cortar duas vezes a parte da frente, para poder ficar forradinha e ficar bem confortável também. prendo com bastante cuidado ali na dobra e vou cortar duas vezes no tecido rosa. Aí você pode fazer de acordo o que você quiser, cortar primeiramente o azul ou o rosa, ou simplesmente cortar de uma cor só, vai depender muito da proposta. Como o chá de bebera nas duas cores, azul e rosa, nós fizemos essa brincadeira de colocar o corpinho rosa, o babadinho azul e vice-versa. Mas você pode fazer liso, fazer como você quiser. A parte das costas nós vamos cortar também e, um detalhe, eu corto a parte da frente duas vezes, mas a parte das costas eu vou cortar na dobra também e eu deixo uma margem ali cerca de 5 centímetros na dobra. Como não vamos colocar zíper, isso já vai garantir com que a peça fique com folga. Agora nós vamos cortar também as alcinhas, mas primeiramente eu fiz o entretelamento para dar estrutura, porque a viscose é bem fininha. Inicie o processo de costura, fazendo o fechamento das pences, tanto no tecido principal como no tecido de forro, com bastante cuidado. Para costurar a viscose eu estou utilizando uma agulha número 12, para não puxar com bastante cuidado ali. E a pence fica bem bonitinha também. Fez a costura, leva para a tábua de passar e passa abrindo com bastante cuidado. A pence, para ela ficar bem bonita, ela precisa ficar bem sutil ali na ponta, bem no finalzinho. Não pode ficar aberta, não pode ficar bicuda. Então, treine bastante, faça com bastante cuidado. E a pence, ela precisa estar sentadinha ali. Praticamente ficar só uma marquinha de costura invisível. Ela não pode ficar nada aparente, nada muito esquisito. Agora eu vou iniciar o fechamento das alcinhas. Eu posso cortar duas vezes o tecido, ou simplesmente fazer como eu estou fazendo, que é passar uma costura dobrando o tecido, entretelado para dar mais estrutura. Depois eu vou pegar e vou desvirar, como se estivesse virando uma alcinha fina. Porém, vai ser uma alcinha mais grossa e com essa entretela, para poder dar estrutura. Aí, depois eu passo tudo a ferro, pés ponto também a parte de fora, abrindo bem certinho. Agora nós vamos partir para o processo de aplicação do Lastex. Algumas pessoas correm dessa etapa por ser um pouco trabalhosa. Já encha logo aí umas três bobinas ou mais e leva a máquina de costura. Se você tem dúvidas sobre como costurar Lastex, no canal já tem vídeo. Eu vou deixar aí embaixo para vocês. E também aparecendo aí na tela, se caso você não sabe como costurar, na 4423. Aí, com bastante cuidado, eu faço a primeira costura de Lastex. Arremato bem certinho, tanto no começo quanto no final, para o Lastex ficar bem firme. E o processo é esse. É aplicar agora de fora a fora, até chegar lá próximo da região da cava, deixando cerca de um centímetro e meio. E o segredo do Lastex para ele ficar bem bonito é, sempre que for costurar, estica a costura anterior que fez e passa a costura. Aí, depois eu volto novamente. Não precisa ter pressa. Vá com bastante cuidado e sempre estique. Estique bem o tecido, que vai garantir com que a peça, ela mantenha e ela crie essa elasticidade. Porque, se você costurar um Lastex e ele não esticar, não ficar elástico, tem algum problema. Então, finalizei o processo de costura do Lastex. Eu vou com o meu ferro de passar e assento ele ali para ficar tudo colocadinho no lugar. A próxima etapa agora é passar uma costura no decote da frente e nas cavas, para dar aquele acabamento ali na parte frontal do vestido. Aí, eu alfinetei certinho. E eu vou passar a costura somente no decote e depois nas cavas. Aquela aberturinha onde nós vamos colocar a alcinha, ela vai ficar em aberto ainda. Eu gosto de fazer dessa forma porque o resultado final fica mais bonito. Os cantinhos da alcinha ficam bem quadradinhos e dá para poder ajustar bem certinho para a alcinha ficar bem bonita dos dois lados. Aí, eu faço essa costura nas duas cavas e no decote. Depois, eu faço um pique bem no centro ali, como o decote do vestido dele é um pouquinho em V. E na região também ali das cavas, eu dou uns piques para poder ficar bem assentadinho, bem redondinho e bonito. Faço também o mesmo processo na outra cava. Agora que eu já passei costura nas cavas e no decote, eu vou pegar a alcinha, com bastante cuidado, alinhando a parte interna, a parte que tem uma costurinha para baixo, para poder ficar para o lado do forro. Ajeito ali bem certinho nos cantinhos, ó, dessa forma. Prendo com alfinetinho dos dois lados. Ajeito bem certinho para as duas alcinhas ficarem do mesmo tamanho, na mesma posição. Depois, com bastante cuidado, é só passar uma costurinha e assim o resultado da alcinha vai ficar bem bonitinha quando você desvirar. Faça dessa forma. Se você não fizer assim, experimente fazer para você ver como que o resultado fica bom. Os cantinhos ficam bem quadradinhos, ficam bem bonitinhos e não fica nem um tecido ali sobrando ou acumulando nos cantinhos. E fica bem bonito depois que passar. Agora, a próxima etapa que nós vamos fazer é o acabamento na cava das costas. Para isso, eu vou utilizar um viés de cetim pronto. Mas também eu poderia utilizar um viés do próprio tecido para poder ficar tudo ali bonitinho. Mas com bastante cuidado, eu levo a máquina de costura pelo lado certo. E prendo o meu viés bem certinho ali, abrindo ele em volta da cava. Eu poderia ter feito também esse mesmo processo anteriormente, antes de aplicar o lastex. Mas não impede de fazer depois também. Só precisa ter um pouco mais de cuidado porque o tecido está franzido. Mas ajeito bem certinho, com bastante cuidado. Se você tem dificuldade de empregar, pode alinhavar, pode prender tudo com um alfinetinho também. O importante é fazer com bastante cuidado, por se tratar de um tecido um pouco mais fino. A gente evita o máximo que a gente puder para poder descosturar e não correr risco de danificar o tecido. Vai com bastante cuidado, aplica o viés e depois é só passar a ferro. A próxima etapa é dar um acabamento no decote das costas. E para isso, eu vou utilizar um elástico para ficar bem assentadinho. Aplico o elástico na máquina overlock, tensionando um pouquinho para ficar bem justinho. Depois eu vou na máquina reta, na máquina doméstica mesmo. Giro para dentro, estico o meu elástico. Isso vai garantir com que a parte superior do vestido, ela fique bem assentadinha no corpo ali. E vai dar um acabamento também na parte do decote. Eu acho que fica bem bonitinho e fica totalmente assim confortável no corpo também. Porque embaixo tem o lastex e em cima, poderia aplicar também uma camada de lastex. Mas eu acho que o elástico em cima, ele fica mais forte. Agora a próxima etapa que nós vamos fazer é o acabamento nas laterais. Eu vou pegar a parte da frente, como tem forro, eu dobro o forrinho para baixo e vou fazer um sanduíche com a parte das costas. E ajeito bem certinho, tombando as pences para baixo e vou passar essa costura na lateral, prendendo o forro, o tecido principal da frente e a parte das costas. Aí é bem simples, é só alfinetar, levar a máquina de costura e passar a costura com um centímetro, fechando toda a lateral. Repito esse mesmo processo, tanto de um lado quanto do outro e isso vai garantir com que as laterais da peça fiquem embutidas. Porque tem o lastex e acaba sobrando aquelas pontinhas e embutir é a forma mais confortável também para quando vestir a peça não ficar nada aparecendo. E aquelas pontinhas não ficar ali incomodando no corpo. Agora a próxima etapa que nós vamos fazer é pregar as alcinhas na parte do topo ali das costas. Com bastante cuidado, passo duas costurinhas bem perto ali do elástico e a alcinha já fica fixa. Agora eu vou fazer costurinhas dentro do forro. Essas costurinhas vão ser bem ali próximo à borda, cerca de 2 a 3 milímetros para não ficar o forro voltando. Essa costura é bem eficaz. Depois é só passar o ferro e a peça vai ficar bem bonitinha. Nessa etapa nós vamos preparar as saias. As saias eu vou fazer franzida porque como tem o lastex na parte das costas e não vai ter forro, precisamos fazer uma saia que ela fique franzida para poder manter aquela elasticidade da parte das costas. Se caso não for uma saia franzida, a peça não vai manter a elasticidade, então vai ser preciso colocar o botão ou zíper. Mas para isso nós resolvemos fazer simplesmente uma saia só franzida e assim a gente consegue encaixar. Uma parte muito importante é, como o lastex das costas tem essa elasticidade, é preciso que quando você for costurar a saia na parte das costas, você deixe um pouco de folga para você esticar o lastex e ele franzir o tecido das costas. Depois é só passar uma costura em volta de toda a cintura, fechando ali, unindo a saia com a parte do corpinho. Depois é só levar na overlock também e fazer esse acabamento interno. A peça já vai ficar ali com a saia principal unida no corpinho. Decidimos também fazer um outro babado. Como é essa brincadeira das cores entre o azul e o rosa, decidimos colocar agora na parte de baixo, para o vestido ficar longo, um babado rosa. Assim como fizemos em cima, fizemos os acabamentos e fizemos a união ali do babado rosa com o babado azul. Fiz o acabamento interno todo na overlock com bastante cuidado. Depois, para finalizar a peça, eu fiz o acabamento ali dobrando as bainhas duas vezes e também fizemos um lacinho para poder colocar na união entre o tecido da saia azul e o acabamento também ali do corpinho rosa. Isso vai dar um charme a mais na peça e foi todo fixado ali manualmente. Nós fizemos o lacinho ali e na frente colocamos um velcrozinho para poder ficar fixo e a pessoa conseguir abrir e vestir a peça. É só fazer isso, pespontar ali o encontro dos babados e a peça vai ficar pronta. Então, pessoal, esse aqui foi o resultado desse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Dê um joinha no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixem sugestões aí embaixo. Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço!